Interessante aqui, parece uma mão, vamos chegar mais perto, é um dedão pelo polegado, né? Ao mesmo tempo é estranho. Aqui é impressionante o que tem nesse vale gigante, o que tem de megalitos, olha lá, é só tudo colocado. É impressionante, vamos lá, para vocês verem o que tem de estrutura de megalitos aqui nesse local. É impressionante as formas de megalitos que tu vai encontrar nessa região. É o vale dos gigantes, é impressionante aqui, no vale da meia lua, aqui em São Gabriel, em Pampa Gaúcha. Vocês podem ver ali, tudo são colocados, parece que era um em cima da outra e aqui com o tempo, com o tempo, parece uma civilização que ele colocou, colocaram isso aqui em cada lugar. Olha para vocês verem, é só o quanto, o quanto são colocados aqui, olha. É impressionante o... O como é... Incrível. Não apareceu, né? O que tem ela pega aqui assim, para ver o que são os verdadeiros megalitos, para te ter uma ideia do que é feito isso aqui. E vocês podem notar, vou botar a câmera aqui, pode notar que aqui, pode ver que assim, embaixo parece que essa aqui está só colocada aqui, olha. Parece que ela vai cair, o peso barco. Se tocar só nela aqui, tocar, ela poderia cair talvez, mas é muito peso. São toneladas de toneladas nessa rocha aqui, olha para vocês verem o tamanho que é esse megalitos, incrível aqui, ok? São vários.